E aí rapaziada, salve salve mano, aqui quem tá falando é o Hermes Ferreira mano, tô aqui em casa, de boa aqui, e hoje a gente vai fazer um lanche mano, vou fazer um lanche aí em casa, aí o que que cês acham? Hum, vamos ver se vai ficar bom isso daí, já comprei as coisas já, tá tudo no jeito mano, tudo no jeito aí, e daqui a pouco eu já vou começar a montar o lanche, e vamos ver aí rapaziada se eu tenho o dom aí, passei um, abriu uma lanchonete, saca? Mas demorou rapaziada, vou dar uma arrumada também, tem que colocar essa louça ali mano, hoje eu lavei a louça hein, colocar a louça ali pá, depois a gente já vai começar a preparar o lanche aí, que hoje vai ser a nossa comida mano, acompanha o vídeo aí, e aprenda com nós aí fazer o lanche, certo? Primeiramente aí, vamos lidar na cozinha, lavar a mão né rapaziada, certinho, então vamos, higiene né, agora aí ó, aqui já tá o fogão, já peguei a chapinha, peguei a chapa, tá lavadinha também, eu vou começar a fritar as carnes de hambúrguer, rapaziada, então é isso, as carnes de hambúrguer tá aqui ó, chapinha, tô com o negocinho, vou ligar aqui agora o fogo, fogo ligado, e vamos aí fritar nossa carne de hambúrguer aí, vou mostrar pra vocês aí, como que for o lanche aí, deixa ela esquentar um pouco, ó, como é que tão tá lento, filho? tem que deixar esquentar, pô, vocês tão achando rapaziada? rapaziada, o fogo tá com? já dei um tombo na carne, rapaziada, enquanto eu vai fritando aí, vou tomar um Red Bull aí, pra dar aquele gás, é o vício, mano, quero dar aquele salve aí ó, o Fadone rapaziada, quem não sabe é o Fadone, é um amigo meu aí, trabalha com caminhão, e faz tempo aí que ele tá pedindo, e aí Fadone, espero que você tenha, esteja vendo aí mano, tô fazendo um lanche aqui em casa aqui ó, vai aprendendo com o pai aí, como que faz aí, aprendendo, tomando um Red Bull, pra dar um gás, e é isso, é nóis Fadone, tá ligado? picar os tomates agora, papapá, rapaziada, agora eu vou picar, cebola, é hora de chorar agora, o olho já, o olho já tá, já, mano, na moral, picar cebola é, nossa senhora, o bagulho chega a, sair fogo do, do olho, do olho, do olho, louco, e, então rapaziada, a gente faz isso daqui, pra deixar, o lanche, suculento, tá ligado? por causa que, a gente não pode deixar ele, muito cru, e nem, tem que deixar meio termo, daí fica no ponto, mas é isso daqui ó, dá uma mexidinha, espera um pouco, aí depois aqui, já vai ficar pronto. rapaziada, deu tudo certo, graças a Deus, mano, vou mostrar pra vocês aí, como que monta o lanche, eu que, eu que fiz, e agora não, eu vou montar esse lanche aí, mano, já tô com fome já, pega a visão aí, como que monta o lanche, pegar um pãozinho, mano, parece do McDonald's o bagulho, abriu o pão, abriu o pão, vamos no, no ketchup, tá fechado ainda, nossa, pronto, tava aberto já, eu achei que tá, não, mas tava fechado, pronto, ketchup, agora vamos jogar, maionese, não gosto de muito, agora vamos, mostarda, também não gosto de muita mostarda, pavar o critério de cada um, vai espalhando, faz uns dois, não tem problema, se passou, nenhum só, e depois vai transferindo pro outro, o importante é, já tá passando, vou fazer, só pegar um, pano, pegar um pano aqui, agora vou, agora vamos colocar a carne de hambúrguer, carne de hambúrguer, agora vamos colocar um queijo, vamos escolher um queijinho aqui, colocar essa aqui, colocar um queijo, agora vamos por, catupiry, aqui, catupiry, é bom, então tem que colocar bastante, bastante catupiry, rapaziada, agora vamos jogar o, o queijo, o queijo, o bacon, o bacon, vamos jogar o bacon, viajando, vai chegar do queijo, e agora, o alface, e agora o tomate, o tomate e a cebola, que não é feio, agora você vem aqui, e fecha aí, é rapaziada, você já saiu do lanche, vou limpar o prato aqui, e aí rapaziada, como ficou meu lanche aí ó, top, aí, aí, desculpa, eu sei que você, tá super, ocupado, mas, olha só, eu vim, eu vim até aqui, pra ver você, e aí rapaziada, nossa mano, já tô até, até cheio já, comi metade, comi metade, comi metade, muito bom velho, tomar um guaranazinho aqui, e rapaziada, deixa aí no vídeo aí, que que você já achou, vocês curtiu, é, e mano, eu não fiz a cotação, de quanto que eu gastei, que eu comprei outras coisas, tá ligado, mas, quem quiser aí, que eu faço outro dia, que eu faço a cotação certinho, vou no mercado, pá, ou mostro os valores, dá aquele salvão aí, mas, é, é fácil mano, de fazer, vai acompanhando aí, o vídeo aí, e ficou muito bom velho, nossa, top mesmo, e mano, e valeu aí, você que tá, tá sempre fortalecendo o canal, tamo junto, e aí Fadoni, aquele salve de novo mano, te deu um salve no meio do vídeo, outro agora, porque você, você me pediu e, e é da hora, obrigado pelo carinho, e é nóis mano, tá ligado, não só você, mas outros aí, que tá acompanhando nós aí, obrigado, tamo junto, e até o próximo vídeo rapaziada, falou!